Olá mundi seja todos muito bem vindos ao nosso canal eu sou Júlio Vieira mas antes do conteúdo de hoje começar já se inscreva no canal clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe seu comentário porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal então bora para o vídeo gente olha só tô aqui pra queria 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 menina volta aqui meu amor estamos aqui nos bastidores da final da academia de drags 3 pra quem não sabe 3 em inglês gente muito poliglota ela como é que tá esse coração me conta ai eu tô muito 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 animada é mais animação com um pouco de nervosismo mas assim pra fazer logo pra fazer acontecer história e é isso né gente é sobre isso e tá tudo certo agora mostra essa unhazinha de garota ai só uma coisinha assim ó um mimozinho um detalhe um um mimo uma gracinha uma coisa 17 para 18 colegial entendo 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 eu jogo assim ai eu não entendo é amiga e me diz uma coisa que a gente pode esperar agora da sua performance pode esperar muitas 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 coisas psicodélicas e louquinhas vão se divertir muito então é muito engraçado e é tudo adoro eu tomo acho que mais ansiosa que você viu e são os bastidores aqui da final da academia de drags 3 brigada queira vocês 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 aqui tem de tudo pra você provar aqui tem de tudo pra você provar se quiser algo mais ácido experimente as suas bastidores então se você já estiver flácido ela não te deixa em mim agora pra uma aventura mais doce pegue uma balinha que ai você briga igual no seu menino mas caso queira ficar relaxada sem interdição sem que eu to puxar aqui na calma no coração só tomando muito cuidado que não acabar agirando você pode se complicar ainda mais de diabetes que eu falei e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espiadinha no nosso site, mundogtv.com.br Porque tá ó, cheio de novidades e notícias pra vocês.